Cumprimento a mesa em nome da presidente Jéssica do Cacau do Boi. Cumprimento a mesa em nome do meu amigo Jodilson Serqueira. Muito feliz, Jodilson, por te ver nesta casa aqui hoje. Você, que é uma pessoa que faz parte da minha família, te considero demais, sei que sua mãe considera minha mãe demais, e a gente estava torcendo pela sua recuperação em casa, orando e pedindo a Deus que te trouxesse de volta para esta casa o mais rápido possível, porque não só esta casa, mas o povo de Conceição do Jacuípe, várias pessoas me paravam perguntando por você, torcendo pela sua recuperação, e Deus é justo, sabe de todas as coisas, e sabe pelo tanto que você é, pelo povo dessa terra, e o tanto que você contribui, já contribuiu, vem contribuindo, e irá contribuir mais ainda pelo nosso povo de Jesus. Bom te ver, meu amigo. Estamos juntos nessa luta. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Alex de Agenor, Mauricinho da Cajá, nem pintor, Gura da oficina, que estava comigo aí badalando também aí nas festas, Gura e toda a sua equipe, César, e a equipe, meu amigo Maguila Sanda, Amigos Bahia, Rádio Educadora, com o nome do meu amigo Adimaro Reis, aqui presente nessa casa hoje também, Adimaro, grande abraço, Adimaro. Senti sua falta, mas eu vi que você estava com o São João, lá no outro estado, lá em São João, e com a equipe lá curtindo, grande abraço, Adimaro. Como não falar da festa de São João, né, gente? A festa de São João foi, para mim, foi excelente. Eu quero parabenizar toda a equipe aí envolvida nesta festa, em nome do meu amigo Romualdo, que eu encontrei por várias vezes no circuito, não só de noite, mas perante o dia, Maguila Sã, Bambam e muita gente aí da Prefeitura aí que contribuiu para essa organização. Quando a gente fala de uma festa dessa, a gente fala do prefeito atual, ou da prefeita, no caso, mas não podemos esquecer da turma que compõe a gestão em relação à festa do São João, que é realmente uma referência na Bahia, a festa do São João, que foi o São João da equipe. Apesar dos imprevistos acontecidos, né, que é onde a prefeita falou, que houve, mas foi possível fazer, sim, uma festa boa, uma festa linda, à altura de Conceição de Aquipo, aonde todo mundo saiu alegre e satisfeito, muita gente de fora, aonde contribuiu também para essa festa, para o comércio local. Então, eu só tenho a agradecer, não posso falar mais da festa do São João mesmo, porque eu estava lá curtindo também, como fala lá no ditado popular, esbagaçando na avenida, curtindo legal, tomando minha cana, dançando como eu gosto de dançar, curtindo do jeito que eu gosto. Enquanto a turma estava presente, falando com todos os amigos, muita gente que eu não vi há muito tempo, devido à correria, a gente não está todo dia visitando a turma, mas durante a festa deu para falar com muita gente e dizer que estamos aí, que o pai está bom, o pai está bom, viu? Eu pensei que eu estava acabadinho, mas pulei com sua azorra lá no Birim Bahia, pulei para o ar, nos arrastaram, o arrastão dele do Curitiba, aí a gente está de parabéns, curti bastante o arrastão dele do Curitiba, curti bastante o arrastão do Jorge, o pessoal do arrastão do Jorge, um grande abraço, viu, Fabi? está de parabéns também, Macarral aí no arrastão dele do Curitiba, Macarral, grande abraço também a você aí, toda a equipe de parabéns, e leu, né, no Birim Bahia, leu, onde a gente estava lá, eu fui lá para a gente já, o arrastão muito habilidade pelo Covid, e Rafael Brito esbagaceando no meio do arrastão, junto com a turma, viu, tomando minha cana, falando para a galera, brincando do jeito que eu gosto de brincar, sabe aquele cara, eu estava do jeito que eu gosto, estava solto na bagaceira, curtindo aí junto com a turma, e só tenho a agradecer a vocês, e pedir ao Executivo, neste exato momento, que continue ajudando, que ajude a turma do arrastão, vocês podem ver que foi uma referência no município, aonde a turma de fora, muita gente não foi embora, para poder ficar e acompanhar o nosso arrastão, o arrastão de lei, o arrastão de macarrão, os outros arrastões que tiveram também, o arrastão das piriguetes, aos demais, eu não vou falar o nome de todos aqui, porque o tempo é curto, mas a todo o pessoal que contribuiu, para essa festa linda, maravilhosa, sem faltar, que ainda haverá o arrastão da tribo, neste domingo, com a presença de todos vocês, aí meu amigo Yuri, minha amiga Danda, que também lá no arrastão do Biri Bahia, viu Danda, a equipe da tribo, olhei, você viu a equipe da tribo lá no arrastão do Biri Bahia? Poxa bicho, olha, arrasou, então foi uma festa linda, graças a Deus, a polícia militar, que também contribuiu, aí, no nome do meu amigo, tenente Fabião, um grande abraço, meu Fabián, então, todo mundo, beleza, mas, faltam agora quatro minutos, rapaz, olha para isso, não poderia deixar também de falar, dos, das eventualidades, né, porque, o São João de Birimbau é a referência, então, sabe para a prefeita, junto com a equipe da prefeitura, agora rever, e se organizar, para no próximo ano, o trânsito de Birimbau, dar uma organizadazinha, para ficar tudo beleza, as vias alternativas, prefeita, ó, vamos procurar, e agora, asfaltar aqui, ó, aqui do Guedes, o Milênio, subindo até o Bar do Gordo, as ruas lá de trás, próximo ao Bar de Vila, um grande abraço, meu Vila, para que o pessoal, tenha, aqui, da de Curitiba, para o Picado, para quem vem da Lagoinhas, para quem vem até do Maceió, dos outros estados aqui, vinha ali pelo Picado, para não ficar esse trânsito congestionado, essa coisa desorganizada, que ainda, a gente tem que falar aqui, porque a gente vem falando o tempo todo, mas a gente precisa de uma organização maior, referente ao trânsito do município, e com a fechada de agrupção. Fica a dica do vereador Alta Rebrito. Faltando três minutos ainda, quero mandar um abraço aqui, para meu pai, Machado do Táxi, para meu tio Tonho de Jornal, e toda a sua equipe aí, na sala Alice Estrela, minha tia Gracinha Brito, são pessoas aí, que estão aí sempre incentivando, e colaborando também, para o município, com a sessão de Jacuí, junto com o vereador Rafael Brito, e dizer a vocês, que eu estou junto, mente e fome, as cobranças hoje, não teve multa, porque o tempo é curto, mas digo a vocês, a festa de São João passou, o que tiver de cobrar, me diga, porque eu estou aqui para cobrar, quem recebeu, recebeu, quem trabalhou, não recebeu, diga Rafael Brito também, porque eu vou cobrar aqui, semana que vem, porque eu sei que tudo, esse tipo de coisa acontece, espero que todo mundo, tenha recebido o seu dinheiro, beleza, mas se não receber, pai, traga a demanda, que o Rafael Brito, largue o texto aqui na Câmara, viu, porque todo mundo, fez seus trabalhos, bem feito, então precisa receber o seu dinheiro, tudo direitinho, não estou dizendo, que tem ninguém que se receber não, só estou dizendo, que tem um vereador aqui dentro, o Rafael Brito, que o que tiver de cobrança, a prefeitura atual, pode trazer, que a gente cobra, espero que não tenha nenhuma, mas se tiver, traga pai, que aqui nós largamos, não é nem oito de pepê, vamos lá, tem uma demanda também, a respeito, lá do João Caetano, aonde o pessoal está calçando lá, mas colocaram as pedras, lá no meio da lama, aonde está, em vez de tirar aquela água, tentar resolver, até enquanto o calçamento não vem, não colocaram as pedras, no meio da lama lá, e está impossibilitado, do pessoal que mora na rua de trás, passar, está passando pelo cantinho, então eu peço ao secretário, que vá lá dar uma olhadinha, enquanto não começa a calçar, dá um jeito lá, naquela lama lá, viu que está colocando a foto aí, para o povo ver, que Rafael Brito só fala a verdade, Rafael Brito só cobra, o que é para ser cobrado, viu, a turma está agradecendo, que vai ser calçado lá, mas pede, que antes que o calçamento chegue, dê um jeito aí, nessa rua que vocês estão vendo agora, a próxima foto aí, estão vendo agora, para que fique tudo beleza, e sem falar também, o asfalto da gameleira, né, graças a meu, bom Deus, que o asfalto está saindo, que vai sair, graças a Deus, porque eu já não aguentava mais, tanta cobrança, eu não aguentava mais, tanto rodar na gameleira, e o povo escurambar, vereador, cadê você, vereador, cadê você, vereador, mas graças a Deus, eu vi a prefeita com a comitiva dela lá ontem, eu acho que é quem vai organizar tudo, quem vai resolver tudo, né, para poder o asfalto sair, beleza, torço para que aconteça, ocorra da melhor forma possível, não só a gameleira, como do Bom Sucesso, como do Otizeiro, e as demais localidades, como diz o pessoal, né, o vereador Rafael Beto, é o vereador Correria, esse nome quem colocou, não fui eu, esse nome quem colocou, foi o povo que colocou, chamando o vereador, porque sabe que a gente corre atrás, e que a gente cobra, cobra, e cobra forte, o direito do povo de concessão, do Jacopo, então pessoal, eu quero dizer a vocês, o seguinte, saiba que vocês têm um vereador testado, saiba que vocês têm um vereador, que a hora que vocês mandam uma mensagem para mim, eu respondo, e saiba também, que a hora que vocês pedirem para cobrar, o direito de vocês, aqui na Câmara de Vereadores, não irem medir distância, irem fazer sim, porque quem paga o salário do vereador, é o povo, e Rafael Beto coloca sempre, o povo em primeiro lugar, muito obrigado a todos, e até a próxima sessão.